Quem vive? Cristo! Te peguei desprevenido. Quem vive? Cristo! E ao teu nome? Glória! E ao teu povo? Glória! Quem vive? Cristo! Quem vive? Cristo! E ao teu nome? Glória! E ao teu povo? Glória! Glória! Aleluia! Diga pro teu irmão vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Queria chamar o pastor Jorge, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria receber em honra esse homem de Deus, aplaudindo a Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia! Abre o teu coração para a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pastor Jorge é de casa, e é de casa mesmo, viu irmão? Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor. Pode apresentar a pastora lá também, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Podem sentar neste mesmo sentimento de alegria, de adoração ao nosso Deus. A pastora que o pastor Fred falou, a minha esposa, aquela coisa linda ali, ó. A irmã Alda. Deus te abençoe, viu Alda? Glória a Deus. Você sabe que eu te amo, né? Glória a Deus, né irmãos? Pela vida das nossas... Para quem tem, né? Suas esposas. Isso é tão bom, né? A gente poder ter alguém para estar papiando, para estar conversando, para estar se apaixonando. Isso é muito gostoso. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela, inclusive, ontem foi a São Paulo, num desafio, antes de ontem, e voltou ontem. Foi ela e uma missionária, orar por uma pessoa lá. Quando chegou lá, era um... Tinha que fazer um trabalho bem pesado, viu? Bem difícil, viu pastor Fred? A coisa estava feia lá na casa da pessoa, mas glória a Deus que o Senhor deu vitória, né? O Senhor abençoou. Eu estou feliz. A gente estava falando aqui, o irmão perguntou, o que você veio fazer aqui, né? Eu vim adorar a Deus. Quantos vieram adorar a Deus, né? Aí a gente que prega, a gente sempre... Eu, quando eu dirigia a igreja, eu sempre ensinava as pessoas para que, quando fossem para a igreja, fossem com o coração aberto, já saíssem de casa glorificando, já saíssem de casa com alegria, dizendo, Senhor, eu vou para a Tua casa adorar o Teu nome, junto com os Teus servos, o povo que Te adora, o povo que Te ama, o povo que Te louva, eu vou para lá, Senhor. Nós vamos nos reunir para adorar o Teu nome. E eu sempre que saio de casa, eu saio com isso na mente, no coração, pensando, eu vou adorar a Deus. E isso é tão bom, porque a gente já chega assim, bem que preparado, e ainda participa de um louvor abençoado como esse, aí, glória a Deus, é só glorificar, porque Deus fala, o Senhor opera milagres, e a gente sai daqui diferente, né? Às vezes a gente vem até meio preocupado com alguma coisa, vem até meio cabisbaixo, às vezes alguma coisa nos entristece, a gente entra, às vezes, triste, às vezes, desanimado, mas quando a gente participa de um culto como este, aqui nesta noite, com certeza, é para sair renovado, irmãos, é para sair alegre, para sair animado, renovado, abençoado, porque o Senhor está falando aqui, que quer abençoar a tua vida. Isso é promessa de Deus, a gente diz isso aqui, porque a gente tem base bíblica para dizer isso, porque o Senhor, a Bíblia diz, que as mãos do Senhor, estão encolhidas para não abençoar, amém? Não, elas não estão encolhidas para não abençoar, elas estão estendidas para abençoar o seu povo, as mãos do Senhor estão estendidas para te abençoar, irmão. Meu Deus, isso é motivo da gente estar sempre alegre, né? Sabendo que Deus está sempre pronto para abençoar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir aí que você abra a sua Bíblia junto comigo, num texto bem conhecido, irmãos, para a gente fazer aqui uma reflexão breve, livro de Jó, capítulo 42, Glória a Deus, Livro de Jó, Glória a Deus, Glória a Deus, pastor Fred falou que eu sou de casa, Então, eu quero ficar bem à vontade aqui, aliás, pastor Fred, eu sempre, sempre que eu vim aqui, eu me sentia muito de casa, desde quando era lá na Costa do Sol, lá era, era a Costa do Sol, meu Deus, eu acho que a gente sempre comenta e comentava, né? Como é bom o acolhimento, como a gente é bem recebido aqui, não só eu, mas qualquer pessoa que vem aqui, eu tenho certeza que esse é um sentimento de qualquer um de nós aqui, eu acredito que todos os irmãos aqui são muito bem recebidos, todos os visitantes são muito bem recebidos, a gente sempre diz, seja bem-vindo, traga mais quantos? Mais dois, né? Seja bem, as coisas vão evoluindo, antes eu trago mais uma, agora eu trago mais dois, e seja abençoado, né? Então, é muito bom este lugar, glória a Deus por isso. Jó, capítulo 42, todos acharam, amém? Vamos ler, então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora, te veem os meus olhos, até aí, amém, glória a Deus. Irmãos, a história de Jó, ela é bem conhecida, de todo cristão, não é? É uma história marcante, até, sempre que eu leio a história de Jó, eu fico emocionado, e impressionado, me impressiona a história de Jó, os irmãos, os irmãos conhecem, um homem que tinha tudo, tinha uma família abençoada, uma boa família, riquezas, um homem que tinha de tudo, e de repente, do nada, assim, de repente, as coisas começam a acontecer, para que ele pudesse perder, quase tudo, perder os amigos, perder os filhos, perdeu a sua riqueza, de repente, Jó, que era um dos homens mais ricos, se tornou, um homem que não tinha nada, se tornou um homem, que precisava de ajuda, para se locomover, para viver, ele passou a precisar, ele não precisava, mas do nada, as coisas aconteceram, e vocês se lembram muito bem, o que houve, quando alguém, ou quando o inimigo chega e diz, mas também, o que ele tem, tendo o que ele tem, ele vai te servir, porque Deus olhou, irmãos, para o inimigo, e disse para ele, você viu o meu servo, Jó? você tem atentado, para o meu servo, Jó, homem fiel, reto, sincero, e que se desvia do mal, olha só, irmãos, as características, que Deus dá, acerca de um servo dele, isso era Deus, falando para o inimigo, o meu servo é fiel, o meu servo é reto, ele é sincero, ele me serve, porque ele tem convicção, do que está fazendo, aí o inimigo diz, não, ele tem riqueza, ele tem tudo o que quer, qualquer um te serviria, naquelas condições, e Deus, irmãos, permite, foi vontade permissiva de Deus, que aquilo acontecesse, na vida de Jó, Deus tinha propósito, naquilo, e eu tenho certeza, que nesta noite, nós vamos sair daqui, aprendendo um pouco mais, ou nós vamos, pelo menos, glorificar a Deus, um pouco mais, pelo que Deus quer fazer, nas nossas vidas, neste lugar, Jó, de repente, irmãos, perdeu tudo, ficou pobre, mas Deus, testemunhou, acerca dele, uma pessoa, que tinha tudo, e agora, estava sem nada, e é interessante, a gente dizer isso, porque, eu, creio na Bíblia, e sei, que a Bíblia é verdadeira, isso eu sei, que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nos garante, que se nós tivermos, Cristo, se nós tivermos, Cristo na vida, e isso vai ser, tão suficiente, que as vezes, a gente não vai se importar, com o resto, as vezes, a gente não vai se preocupar, com o resto, a Bíblia diz, busca primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, não é isso? então, quem tem Cristo na vida, tem tudo irmão, se você tem Jesus, na tua vida, pode descansar, porque você tem, tudo na vida, vocês conhecem, a história, do filho pródigo, que pegou, a parte, da sua herança, diz para o pai, pai, eu quero ir embora, me dá a minha parte, e olha que coisa, o pai ainda vivo, distribui a herança, para o seu filho, ele vai embora, e o filho, que ficou, quando, na volta, do seu irmão, que o pai, o recebeu com festa, matou o bezerro cevado, o pai, deu uma, colocou o anel, colocou a capa, recebeu, ele esperava, o filho, todo dia irmão, e aí, o irmão, que havia ficado, olhou para ele, mas pai, eu estou aqui, contigo, todo dia, e tu não faz, nada disso por mim, pai, eu estou aqui, contigo, todo dia, e o bezerro cevado, eu estou aqui, tu não me dá anel, tu não me dá nada, e aí, o pai, olha para o filho, e diz, como se fosse uma repreensão, disse, não meu filho, tudo que é meu, é teu, tudo que é meu, é teu, pelo amor de Deus, não pense, dessa forma, e tem cristão, que pensa, que por estar na igreja, e por estar servindo a Deus, ele não tem nada, você está enganado, redondamente enganado, porque tudo que é de Deus, é teu também irmão, tudo que é de Deus, é teu, tudo que o Senhor, tem preparado, é teu, não se preocupe irmão, não se desespere, não pense, que você não tem nada, porque você tem tudo, se você tem Jesus, se você tem o Senhor, na tua vida, glorifique ao Senhor, porque tudo que é de Deus, todas as coisas, que são de Deus, são tuas, e tudo é dele, então tudo é teu, glória a Deus, porque tudo é nosso, não fique assim, achando que não tem nada, irmãos, versos 1 e 2, do texto que a gente leu, então respondeu João ao Senhor e disse, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, podem ser impedidos, escute aqui, batalhas, de fé, muitas vezes são batalhas, batalhas de fé, são batalhas pessoais, muitas vezes você, precisa guerrear, precisa batalhar, Jó chegou ao ponto, da sua própria mulher, pedir para ele, amaldiçoar a Deus, e morrer, Jó chegou numa situação, que a sua própria mulher, chegou para ele, mas você ainda louva a Deus, do jeito que você está, ele chegou a uma situação, tão caótica, que a mulher dele, olhava para ele e diz, mas você está louvando a Deus, batalhas de fé, são batalhas pessoais, você, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, eu vou orar, o pastor Fred vai orar, os irmãos vão orar, mas você, tem que orar, você tem que guerrear, é você que tem que estar de pé, nesta batalha, nesta peleja, porque Deus vai exaltar, a tua vida, Deus vai triunfar, na tua vida, quantas pessoas, irmãos, deixam de lutar, e tem até uns, que viram aquele, crente seis horas, seis horas por mim, seis horas por mim, não é ruim, a gente pedir oração, irmãos, mas primeiro, a gente tem que orar, a gente não pode depender, da oração dos irmãos, tem pessoas, que só querem depender, da oração do outro, ah, ora por mim, ora por mim, irmão, ora por mim, coloca meu nome lá, na caixa, coloca minha dificuldade, meu problema, ora por mim, orem por mim, você tem que aprender, a batalhar, porque Jesus te chamou, para que você estivesse, engajado nesse exército, e se você está num exército, o exército não fica quietinho, paradinho, sabe, exército guerreia, está sempre preparado para a guerra, se você não está guerreando, você está insimulado, você está se preparando, você está lutando, você está aprendendo, você está crescendo, mas você está sempre preparado, e quando vir, ou quando o inimigo, querer se levantar, contra a tua vida, quando o inimigo, querer se levantar, diante de você, para tentar te intimidar, para tentar fazer, com que você pare, ou com que você desista, ou com que você, perca a esperança, é nesta hora, que você fortalecido, vai repreender, a ação do inimigo, e ele vai ter que bater em retirada, porque você está preparado, batalhas de fé, são batalhas pessoais, que precisa, estar sempre, focado, batalhe, tenha fé, lute, não desista, não desista, não desista irmão, o Senhor vai te dar vitória sim, não desista, não desista, não pare no meio do caminho, a voz de Deus para nós, é que a gente prossiga, caminhe, a gente vê isso na palavra, a gente escuta isso, Deus está falando para mim, para você, caminhe, continue, prossiga, Deus não quer crentes, voltando atrás irmãos, Deus não quer pessoas, voltando atrás, daquilo, ou do propósito, que Ele assumiu, diante de Deus, não, Deus não quer ver você, voltando a vida velha, ao lugar velho, a coisas velhas, não, Deus quer que você, prossiga, Deus quer que você caminhe, mas pastore o mar, e daí o mar irmãos, o Senhor é contigo, você vai passar de qualquer jeito, Ele abrindo ou não, Deus vai te levar do outro lado, e você vai poder cantar o hino da vitória, glorifique a Ele, porque você é vitorioso, você tem vitória, aplauda de verdade, porque Ele merece, Glória a Deus, não desista, Glória a Deus irmãos, eu adoro a esse Deus, porque, Ele é tão tremendo, que Ele nos deixa, um livro como esse aqui, para que a gente possa aprender, e a gente possa ver, que a cada dia, a cada dia irmãos, ou, cada, quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra, muitas promessas de Deus, muitas, e tem uma aqui, que é não temas, né, todos os dias, todos os dias, todos os dias, você vai poder ler, se você ler na palavra, não temas, não temas, não temas, não temas, então continue, não desista, não pare, Glória a Deus, Deus tem irmãos, sempre o melhor, agora, Deus quer ver, você dando, o primeiro passo, Deus quer que você, dê o primeiro passo, Deus quer que você, tome, a decisão, Deus quer que você, aja irmão, o Senhor não quer ver você, estagnado, Ele quer te abençoar, agora, você crê que pode ser, abençoado por Ele, Ele quer te abençoar, agora você acredita, que pode receber de Deus, ai, mas é tão grande, ai, o meu problema é tão grande, tem gente que coloca, o problema maior do que Deus, né, as vezes os problemas, são realmente enormes, que querem nos abater, as vezes a gente, enfrenta situações, que parece que não vai ter jeito, mas irmão, é só olhar um pouquinho, o que tem acontecido, na tua vida, o que Deus tem feito, quantas vezes, você passou por situações, que você achava, que não ia dar mais, quantas vezes, e passou, e passou, quantas vezes, tem gente que acha que, é tão grande, esse problema, não se preocupa irmão, tome a decisão, de ser abençoado, tome a decisão, de receber, a vitória de Deus, para a tua vida, tome a decisão, de agarrar, a bênção de Deus, para você, não deixe ela escapar, porque a bênção de Deus, está à disposição, mas você quer receber, você quer tomá-la, quando Jesus chegou lá, no tanque, de Betesda, haviam várias pessoas, que estavam enfermas ali, Jesus foi naquele paralítico, 38 anos, aí Jesus chega para ele, tinham várias pessoas doentes, Jesus olha, você quer ficar curado? O que que ele tinha que fazer? Ele tinha que receber ali, a bênção de Deus, ele tinha que receber, você quer ficar curado? a resposta dele, qual foi? Ah Senhor, não tem ninguém, que me jogue na água, quando ela é agitada, porque de tempo em tempo, a água, desse um anjo, movia, o primeiro que entrasse, recebia qualquer cura, e o paralítico, estava ali, tentando receber, vários anos, lutando, para tentar, entrar na água, e talvez, ele começou a ter uma conversa, com Jesus, e Jesus disse, você quer receber? Ele olha, Jesus, eu já tentei tantas vezes, eu já entrei tantas vezes, nesse tanque, eu já tomei tanto banho aí Senhor, mas na hora que eu vou tentar entrar, vem alguém antes de mim, pum, entra primeiro do que eu, e recebe, e eu fico só molhado, olhando, eu já tentei tantas vezes, você quer receber? Ah Senhor, eu não tenho ninguém, não tenho ninguém aqui do meu lado, que possa me empurrar, que possa estar olhando aqui comigo, vigiando comigo, para o momento certo, eu entrar primeiro, eu não tenho ninguém, como é que eu vou receber? Irmãos, Jesus está aqui, nesta noite, e Jesus está perguntando, para você, se você quer ser abençoado, Ele está aqui, para abençoar a tua vida, Ele está aqui, para dar, aquilo que você precisa, Ele é o supridor, das necessidades, Ele é o provedor, Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus, todo poderoso, e Ele está aqui, para abençoar, a tua vida, agora você, está preparado, você quer receber, a vitória de Deus, ou você vai, continuar, duvidando, daquilo que Deus, pode fazer, na tua vida, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, não duvide, daquilo que o Senhor, tem para a tua vida, porque, se Ele prometeu, Ele é fiel, para cumprir, a sua promessa, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele, vai cumprir, a promessa dEle, glória a Deus, você quer receber, eu quero, Senhor, agarra e recebe, irmão, ah, não tenho ninguém, ah, não posso, não tenho dinheiro, Senhor, não tenho dinheiro, para comprar o remédio, Jesus lá, está preocupado, com o remédio, irmão, Jesus lá, está preocupado, com o que alguém disse, com a decisão, Jesus lá, está preocupado, com a sentença, irmão, Jesus não está preocupado, com a sentença não, sabe porquê? Porque é dEle, a última palavra, o juiz, pode ter dito, que você, não vai receber, o juiz, pode ter negado, o teu pedido, mas o Senhor, que te chamou, Ele já disse alguma coisa, glorifique a Ele, ponha na mão do Senhor, porque é de Deus, a última palavra, não importa, irmão, Jesus está aqui, para abençoar a tua vida, glória a Deus, receba, não tenha medo, você quer receber, e o camarada, olha e diz, Senhor, não tem como, não tem como, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, quem não tem nem dinheiro mais, estou aqui, vivo aqui, eu moro aqui, eu não consigo entrar, não tem ninguém para pagar, para me jogar dentro da água, não tem ninguém que fique do meu lado, está difícil, Jesus quer abençoar, aí Jesus olha e diz, pois então, toma a tua cama, levanta, toma a tua cama, e vai embora, para a tua casa, aquela palavra, foi assim, tão penetrante, foi tão penetrante, que o homem, quando ele, se viu de pé, imagine a alegria, daquele homem, há anos, aguardando, entrar dentro daquela água, mas estava ali, aquele que tinha o poder, de mudar a história, da vida daquele homem, aleluia, Jesus, ele muda situações, Jesus, ele muda histórias, Jesus muda, e muda o quadro, Jesus muda, e ele é tão impressionante, esse Jesus, que eu prego, ele é tão impressionante, que se você estiver aqui, e estiver ainda meio assim, ele é capaz de tomar você, assim dizer, receba, sacudir você, e você precisa, que eu ficar de pé, ele pega você, e te coloca de pé, se for preciso, ele não fez isso, com aquele paralítico, que foi levado por quatro, o paralítico, carregado por quatro amigos, colocado diante de Jesus, Jesus olha para ele, e diz, filho, perdoados, te são os teus pecados, o que Jesus queria? Jesus queria, que ele colocasse de pé, e fosse embora andando, mas ele ficou ali, perdoados, te são os teus pecados, e a multidão, começou a murmurar, a reclamar, e a dizer, mas quem ele pensa que é? Dizendo que o homem está perdoado, para perdoar alguém, quem ele pensa que é? Aí Jesus, para mostrar irmãos, naquela hora eu achei impressionante, porque Jesus olhou para aqueles homens, e disse, olha, para que vocês saibam, que o filho do homem, tem autoridade, tem poder nesta terra, para perdoar pecados, e para curar também, levanta, toma tua cama, e vai embora, o homem tinha que ficar de pé irmão, mas ele não ficou, Jesus tomou ele pela mão, puxou, ele viu que podia ficar em pé, e saiu gritando, e adorando, é o nome de Jesus, faça isso, adore a ele, porque você pode receber nesta noite, não saia daqui, sem a vitória, que você venha buscar, é noite de vitória, Glória a Deus irmãos, Glória a Deus, porque este Deus é tremendo, e quantas pessoas hoje estão vivendo, ou tendo problemas, carregando problemas, e problemas, e problemas, e as vezes deixam, se esquecem, de adorar a Deus, e deixam se envolver, a ponto de serem levados, a uma depressão, a ponto de serem levados, a uma tristeza profunda, Pessoas crentes, pessoas cristãs, passando por depressão, por problemas, de ordem as vezes psíquica, se esquecendo, que o Senhor Jesus, Ele tem poder, para fazer qualquer coisa, para resolver qualquer coisa, qualquer coisa, quando eu aceitei Jesus, não faz muito tempo não, viu irmão, acho que vocês vão, achar que faz, porque eu vou cantar um hino aqui, que é bem antiguinho, o coro diz assim, Deus resolve, o seu problema, Deus resolve, o seu problema, na terra, no mar, ou no céu, nunca houve, não há, problemas, para Deus, Deus resolve, o seu problema, Deus resolve, o seu problema, terra, no mar, e no céu, mais ou menos isso, nunca houve, não há, problemas, para Deus, Deus resolve, Deus resolve, glória a Deus, isso é que é Deus tremendo, é incrível, o que Deus pode fazer, é incrível, o que Jesus, pode fazer, por você, sabe de uma coisa, o teu Deus, esse Deus, que eu prego, ele tem assim, um desejo, profundo, ele, gosta, Deus, ele se envolve, com a realidade, de cada um, de nós, porque cada um, de nós, é uma pessoa, diferente do outro, cada um de nós, a gente pode ser, um pouquinho parecido, duas vezes, como eu, assim, sou parecido, com, Tom Cruise, tá bom, vai, calma, diminui um pouquinho, cada um de nós, irmãos, tem um DNA, cada um de nós, é diferente, um do outro, agora, mesmo, olha quantas pessoas, existem no mundo, já estamos aí, chegando na casa, dos sete bilhões, já passou, dos sete bilhões, Deus, conhece, a vida, de cada pessoa, individualmente, pastor, Deus me conhece, Deus te conhece, demais, irmão, Deus te conhece, demais, no profundo, no íntimo, no íntimo, Deus te conhece, e por ele te conhecer, ele tem um carinho, todo especial, por você, é igual aquela história, do menininho, que criou o barco, sabe, vocês já ouviram, menininho, que criou o barco, e depois, ele perdeu o barco, brincando, ficou muito triste, com a perca, daquele barco, e aí, ele, andando na rua, passando a loja, estava lá, o barquinho, mas peraí, esse barquinho é meu, aí foi lá, e disse para o dono, esse barco é meu, disse, não, esse barco, eu paguei por ele, estou vendendo, não, esse barco é meu, foi eu que fiz, não, o barco é meu, que eu paguei, eu estou vendendo, quanto é, tanto, foi lá, pediu para o pai, o dinheiro, conseguiu juntar dinheiro, de alguma forma, e chegou lá, e disse, moço, está aqui o dinheiro, do meu barco, e ele comprou, e quando o moço, entregou para ele, ele deu um abraço, olhou para o barquinho, e disse, barquinho, agora você é meu, duas vezes, uma, porque eu te fiz, e a segunda, porque eu te comprei, Deus é igualzinho, com Deus é igualzinho, o Senhor olha para a gente, quando a gente se prostra, diante dele, e diz, meu filho, eu te amo, te conheço, eu sei tudo, acerca de você, fui eu que te fiz, talvez você se perdeu, naquele rio, e foi para aquele lugar, ser vendido, o inimigo, estava te vendendo, mas eu peguei, aquela cédula, que era contra você, cravei-a na cruz do calvário, e eu sou o teu dono, agora, você me deu duas vezes, porque eu te fiz, e eu te comprei, por bom preço, foi o sangue de Jesus, que comprou a tua alma, a tua vida, e ele está aqui, para ser adorado, por você, glorifique-a ele, porque Jesus te conhece, ele te ama, aleluia, Deus se envolve, com a realidade, de cada ser humano, Deus se envolve, com Jó não foi diferente, com Jó não foi diferente, Jó perdeu tudo, e dizia Senhor, eu te louvo, filhos numa hora, Senhor, que dureza, mas eu te louvo, os bois, Senhor, que dureza, mas eu te louvo, os jumentos, Senhor, eu te louvo, a saúde, Senhor, estou doente, mas eu sei que tu, tudo podes, eu estou doente, Senhor, mas eu te louvo, Senhor, eu te louvo, como é difícil, num problema, você levantar as mãos, e dizer, Deus, eu te louvo, mas de coração, quando nós aprendermos, a fazer isso, irmãos, as coisas, podem mudar radicalmente, de uma hora para outra, como foi com Paulo e Silas, na prisão, eu te louvo, no cárcere interior, eu te louvo, amarrados, eu te louvo, Senhor, desce o sarrafo neles, eu te louvo, Senhor, açoitaram, bateram, prenderam, jogaram no lugar escuro, Senhor, eu te louvo, talvez alguém olhava e dizia, quero ver o que eles vão fazer agora, aí eles amarrados ao tronco, olharam para o outro, e diziam, e aí, como é que está, está dentro de tudo, está doendo, mas eu estou sentindo o Senhor aqui com a gente, está doendo, também está doendo, nós estamos presos, e agora? Nós estamos presos, mas nós podemos adorar ao Senhor, Senhor, eu te louvo, e o que a Bíblia diz, que eles começaram a cantar, a adorar ao Senhor, e Deus não aguentou, anjo, desce lá, e o anjo desceu, um terremoto, naquele lugar aconteceu, as cadeias caíram, as portas se abriram, e eles foram libertos, livres, e dizendo, Senhor, eu te louvo, porque eles aprenderam, irmãos, a adorar a Deus, em todo o tempo, a louvar a Deus, em todo o tempo, não importa, o Senhor, te chamou, para adorar, o Senhor, te chamou, para louvar, isso é tão interessante, é tão importante, que depois, quando nós formos arrebatados, quando nós estivermos com Ele, pastor Fred, nós não vamos mais pregar, nós não vamos mais, irmãos, junta aí, pastor Fred, todo animado, do jeito que ele é, aí chega lá, irmão, senta aí, todo mundo aí, eu quero pregar a mensagem de Jesus, aqui, lá no céu, todo animado, assim, nesse fogo dele, pastor Fred, aproveite, pregue, quando você puder, porque lá, nós não vamos pregar mais não, lá, não vai mais, segunda-feira, irmãos, todo mundo para oração, não vai precisar mais, irmãos, não vai precisar mais, agora, se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor, isso, fique de pé, aleluia, porque lá na eternidade, lá na eternidade com o Senhor, os louvores vão continuar, a adoração vai continuar, os irmãos que cantam bonito aqui, vão continuar adorando ao Senhor bonito lá, aleluia, e Ele estará sempre pronto, a receber o teu louvor, a tua adoração, Deus está neste lugar, Jesus está neste lugar, e Ele tem o propósito, de abençoar a tua vida, Ele tem o propósito, de enriquecer a tua vida, e Ele tem o propósito, não vai precisar alongar, mas zuros, e ele tem o propósito,